Música Eu tinha acabado de começar a escrever minhas primeiras letras de funk E estava viciado em ouvir os caras que tocavam no momento Eu pensava em funk 12 horas por dia E nas outras 12 horas torcia para alguém vir falar de funk comigo Música 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 Boca neguinha, quem combina com isso? Na caneta Música Boa tarde, classe PH, que horror Que tipo de música é essa que você está ouvindo? Isso não combina com você, hein? Além do que, aparelhos sonoros não são permitidos em salas de aula Eu vou precisar recolher e entregar para os seus pais Não faz isso não, professora, por favor Esse rock meaning é meu É do Iggy, ele só me emprestou Igor Você ouvindo esse tipo de música eu até entendo Mas influenciando o PH Eu sei que você passa por muitos apuros Por não ter mãe, por ela ter te abandonado por conta do vício do craque Mas você não pode levar os seus colegas para o mau caminho, né? Professora Eu tenho mãe sim Inclusive foi ela que me deu esse Alckman Ela parcelou em 10 vezes E ela me disse Que eu ficaria branco se eu não voltasse com ele para casa Tadinho Você deve estar com alucinações por conta da abstinência fetal Eu li que isso é muito comum de filhos de mães Que estavam dependentes de drogas durante a gravidez Minha mãe não fuma, craque O funk não é uma má influência Estou até escrevendo umas músicas e irei ficar muito rico com isso Neguinho, você não sabe nem escrever seu nome? Meu nome não é, neguinho Iggy! Você hoje está insuportável Já para a diretoria Eu vou te dar uma suspensão E quando você não tem mãe de pai Eu vou ter que me tirar o conselho de celular para ensinar para você Webby party, ex-feg Todo mundo odeia o VEG E aí Segurança E aí E aí E aí E aí